Alan, meu pai tá triste. Manda um salve pra oficina dele. O nome é Tisma Turbo. Tisma Turbo. Irmão, tem certeza que é isso, Rua? Confirma aí pra mim, mano. Tisma Turbo? Cara, que bom, mano. Eu tô achando até que é verdade que ele realmente tem uma oficina chamada Tisma Turbo agora, mano. Tisma Turbo. Impressionante isso daí, mano. Tisma Turbo. Mano, não faz nem sentido isso. Pior que faz sentido, Tisma Turbo. Não, não faz sentido. Acho que ele quis dizer um Tmas Turbo, entendeu? Mas ele escreveu errado. Ele escreveu Tisma... Nossa, até buguei meu cérebro, mano. Tisma Turbo ele escreveu. Ele escreveu errado, mano.